Ali, em Vila Arélio, onde debaixo de um velho amigo carvalho, por vezes continua a sonhar. É direto da sua aldeia que Antônio Mota vê o resto e alimenta-se dele. É do seu recanto que cria e recria as palavras que invadem o imaginário dos mais pequenos. É dali, da sua aldeia chamada Mundo. Eu olhava assim lá para cima e era assim, ai que isto é tão alto. Até que um dia fui ao Porto. A primeira vez que fui ao Porto e vi a Torre dos Clérigos, fiquei espantado. Depois cheguei aqui e disse assim, não é tão alto como isso. É tipo... Adeus rios, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus vista dos meus sonhos, não sei cando nos veremos. Minha terra, minha terra, terra onde meu criei, hortiña que quero tanto, figueirinhas que plantei, pra dos rios arboreos, pinares que vou no vento, axariños fiadores, casinha do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaninhas timbradoilas da igresinha do lugar, amorinhas das silveiras que eu lhe dava o meu amor, camiño sant, humilho, adeus para sempre, adeus. Adeus gloria, adeus contento, deixo a casa onde nasci, deixo aldeia que conozco por un mundo que non vim, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto, ven quero quem puder non deixar, adeus, adeus que me vou, er viñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, er viñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Se a se oien longe, moi longe, as campanas do bomar, para minha e coitadinho nunca mais han de tocar. Se a se oien longe, mais longe, cada bala dá el dolor, como me sollo sin arrimo, miña terra, adeus, adeus. Adeus tamén, queridinha, adeus por sempre, quizáis, digo che este adeus chorando da enlaveriña, adeus tamén queridinha, adeus por sempre, quizáis,